Fala galera, saudações tricolores! Eu sou o Célio Rolim e você está no FEC Notícias, o seu canal de notícias curtas sobre o Fortaleza Esporte Clube. Para saber tudo sobre o dia a dia do tricolor de aço, se inscreve aqui no nosso canal. E atenção, atenção, atenção torcedor tricolor, mais um jogador recebeu sondagem do Fortaleza Esporte Clube. Trata-se de Moisés, atacante que pertence à Ponte Preta. O jogador foi o líder de dribles na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. A multa contratual do jogador é de 10 milhões de reais. A Ponte Preta comprou os direitos econômicos do atleta por 500 mil reais. Nesse momento, somente o Fortaleza está negociando com a ponte para ter o jogador na próxima temporada. Mas o atleta, o jogador Moisés, já está no radar de outras equipes, por exemplo, Internacional e Atlético Mineiro. Na Macaca, o jogador tem salário de 18 mil reais na carteira de trabalho, olha só. Além de auxílio moradia e direitos de imagem, que totalizam aí 30 mil reais por mês. É o que eu falei agora há pouco no último vídeo, né? É uma pichincha e o Fortaleza corre atrás, tenta de todas as formas contratar o atleta que foi destaque na Série B do ano passado. O jogador também está no radar de um time da Turquia. Eu não sei falar esse nome não, mas está na tela. Esse time aí também está pretendendo contar com o atleta Moisés na sua equipe para 2022. A ideia do Fortaleza Esporte Clube é fazer uma negociação com a Macaca utilizando algum jogador do Fortaleza para diminuir o quântum que deve desembolsar para contar com o atleta nessa temporada de 2022. Detalhe é que Grêmio e Internacional também querem um jogador, mas querem por empréstimo o que já foi descartado pela Ponte Preta. O Fortaleza quer o atleta em definitivo. Outro time que também monitora a situação do jogador Moisés é a equipe do Coritiba. É o que temos sobre a negociação do jogador Moisés com o Fortaleza Esporte Clube. Como eu falei no vídeo anterior, galera, quem quiser dar uma olhada está aqui no Santo Leão. O nosso treinador chega amanhã, sexta-feira tem reunião com o Marcelo Paz e toda a diretoria do Fortaleza para bater o martelo com relação a algumas contratações. Dá o seu aval. Forte abraço, galera. Saudações, tricolores.